Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre a chlorela. A chlorela é uma alga de água doce, uma alga microscópica, porque ela é unicelular, ela só tem uma célula. Mas essa alga é rica em clorofila. Inclusive o nome chlorela foi dado em batismo a essa alga pela quantidade de clorofila que existe nessa alga unicelular. O interessante sobre essa alga é que ela é uma auxiliar na redução do peso, ou seja, ela ajuda a reduzir o apetite. A chlorela também é um restaurador energético, isso porque contém muitas vitaminas e muitos minerais. Inclusive a chlorela possui os oito aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o seu corpo não consegue fabricar. Além disso, ela é rica nas vitaminas do complexo B. A chlorela é um regenerador das células, é um regenerador celular, seja qual célula for do seu corpo. Além disso, ela também normaliza as funções gastrointestinais. Aí você pode pensar no seu sistema gastrointestinal, que diz respeito ao estômago, ao duodeno, ao intestino delgado também, ao intestino grosso. Então é muito interessante, principalmente para reverter aqueles problemas sérios que acontecem nesses órgãos, nesse aparelho do nosso corpo. Pensa, por exemplo, nas células epiteliais do estômago, para quem tem gastrite, úlcera, e todas essas doenças que são relacionadas ao sistema digestório, melhor dizendo. Então a chlorela, ela faz tudo isso. Você está precisando de energia, você está precisando renovar as células do seu corpo, está precisando de aminoácido essencial, essa é uma opção muito interessante para você. Sabendo que a clorofila, ela é um restaurador das funções biológicas do nosso corpo. Inclusive, tem muitas pessoas que fazem suco da planta do trigo, quando ela está bem baixinha, assim, que está parecendo grama, tá? O pessoal faz suco daquelas folhas do trigo para obter clorofila. Mas você pode obter clorofila simplesmente suplementando a chlorela, tá? E essa chlorela em especial que está comigo aqui é uma chlorela produzida pela Soropower, que é a empresa lá do Kiko do Bem, meu amigo Kiko do Bem. Tem um canal aqui no YouTube e tem a sua loja de produtos naturais e suplementos alimentares, que é a www.ladir.com.br. Agora também com a Farmene, que é a farmácia de manipulação do Kiko do Bem. Você pode, inclusive, aviar a sua receita na Farmene, que fica lá no centro de Piracicaba, São Paulo. Você pode fazer isso tudo pela internet, na comodidade do seu lar. Você vai simplesmente acessar o site e fazer o seu pedido. Ou você pode também ligar nos telefones que estão aqui embaixo, que são o WhatsApp. Esses telefones é o WhatsApp e você pode falar com o Kiko do Bem e pedir a sua suplementação. Entre elas, o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, que é a chlorela. São produtos importados de altíssima qualidade, tá? Você pode ver aqui que os comprimidos são verdinhos, são comprimidos, tá? O modo de usar é cerca de 1 a 4 comprimidos desse aqui. por dia. Ou seja, cerca de 300 a 1.200 miligramas de cloreiro que você pode usar por dia para você obter bons resultados relacionados a tudo aquilo que eu falei. Então, se você quer suplementar, a sua opção, loja ladir.com.br, também a Farmene, que pertencem ao Kiko do Bem. e esses produtos aqui tem a marca Soropower, ok? Tá precisando de energia, tá precisando de reduzir o apetite, tá precisando melhorar as funções do seu intestino, do seu estômago. Então, use a chlorela como suplementação que você vai colher bons resultados. Música 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 Música